E aí meu povo Olha aí o ativo O marinheiro desse lado A novela da vida real É gente, fazer mais um vídeo Enquanto tem voz Que daqui a pouco Já não vou ter mais voz É isso minha gente BR324 Bahia Mas filho Bahia Mas nós vamos pegar a saída aqui Pra Laura de Freitas A feia voz Vamos ver se eu consigo fazer Pelo menos um vídeo pra vocês Antes da voz se acabar Garganta doida é Garganta inflamada Vamos sair desse pergunto aqui Se você fosse ir lá pra Vombinks Entraríamos aqui né Carrega um baltinho e entra pra aí ó Agora a gente vai passar por baixo e por cima Hoje que a gente não precisa de chapa Hoje tem muito chapa Inclusive aí no posto fiscal Estava o chapa que a gente pegou a vez passada É E era de novo a vez dele Não sei se você percebeu Ele estava lá na frente dele E mais um Eu acho que era a vez dele de novo Olha aí gente Chegando aqui Agora a gente vai entrar na BA526 BA526 Depois a gente vai pegar a rodovia do povo E aqui Daqui a gente saiu Vai pra Salvador Gente hoje é sexta-feira É 14 De julho De 2023 Olha Se eu tivesse contratado essa carga E o rapaz tivesse falado Se ela tem que entregar Sexta-feira de manhã lá Eu acho que eu não pegava Ele acha que você ia dizer Não dá tempo Não, não, não Eu acho que nós viajamos Gente, é quase 10 horas 9 e meia Eu acho que já era 10 horas Que a gente chegou no posto 6 horas Eu acho que sim Porque até a gente Esquentava comida E jantar já era 11 e meia 11 e 40 Sei lá É Só que você parou no posto No mercado também Ah sim Parei no mercado Parei no mercado Fazer umas comprinhas Ali no Pau de Mela Santo Estevão Pessoal Só tava esperando Eu sair do mercado Pra fechar É Fechar nas duas costas É Beleza gente A gente vai continuar Essa autovia Que o Cortex Beleza gente Agora vamos ver O que o GPS Vai fazer Aqui pra gente Lauro de Freitas Vai ir a Metro 450 metros A gente já vai pegar Pra esse É Saindo aqui Pra cá Já sentindo Toro a morte Vem aqui É isso aqui Vamos virar aqui À esquerda Isso Não 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 Tá A gente tá aqui Por baixo Aqui Pra cá Acho que é pra Aí agora Pra cá Ou pra lá Será que a gente Não tava voltando aqui Será Será Que a gente Viu errado Acho que a gente Viu errado Sim Viu errado Era na Eu acho que a gente Viu errado Aquele viado Tá Vamos ver O que ele fazia Agora Tem que passar A caca Aqui Eu acho que ele tem que fazer Vamos lá e vamos retornar Retornar Ele tá mandando retornar aqui Mas eu acho que não Acho que a gente vai A gente ia retornar a rodovia Ia ficar mais fácil Aqui ó Aqui Fazer despagarzinho Faltou a direita É gente Eu conheço a Bahia Com uma palma Da minha mão Fazer aqui É Tem que ter Falta Aquele vai fazer Agora Não sei Vamos fazer aqui Vamos ver se vai dar certo É nós vamos entrar na rodovia E nós temos que ir pra esquerda Então nós vamos pra direita E vamos fazer retorno É o amor Espero que tenha retorno Bom pra cá Se não se perder Nenhuma vez Acho que não é Não é o marinho Não é o marinho Pelo menos Uma vez Tem que se perder Tava tão fácil De chegar Parecia Que tava fácil De chegar no pente Agora temos que ir lá Fazer retorno E aí Essa rodovia Tá Movimentada Opa Nossa Agora tem que ir pra lá É Agora tem que fazer retorno Será que é isso mesmo? Eu acho que é isso Tem que ir lá Será que não era por baixo? E era por baixo Era por baixo Entramos errado De novo Era ali Era ali Onde é que nós viemos antes Entramos Era por baixo É mas agora nós vamos dar a volta E vamos sair ali Vamos dar a volta E vamos sair ali Eu sou livre Como é difícil É complicado Tudo podia ser mais fácil Pra só ter entrado certo Naquela hora É tudo Tudo muito complicado O GPS mostra Gente Só que são muitas ruas Um do lado a outro Aí você fica perdido Sem saber qual que ele tá entrando Desta saber se é pra caminhão Dá pra fazer o que ele tá querendo fazer Meia hora passeando Onde é que ele tá meia hora Onde é que ele tá meia hora Já tem restrição A última retorno a 300 metros Isso aí Pra caminhões Mas nós vamos sair ali Vamos ver Vamos ver Agora a 190 metros Tem que sair à direita É aqui né É aqui Saiu aqui ó Já sei Era pra pegar engarrafamento A gente tava querendo pegar Engarrafamento Muito fácil A gente tava querendo pegar Esse garrafamento Esse que a gente não Pegou reto Nem dando sinal né tio Mas o ônibus já vai sair também Não dando sinal Que vai pra lá né Aí uma das coisas Que eu adoro Adoro andar de caminhão Em São Paulo Você dá sinal O pessoal segura O pessoal Já sabe Que você quer entrar Tá Nós vamos ter que cuidar agora Pra não fazer errado De novo né É Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, gente, Lauro de Freitas, Lauro de Freitas, Bahia. É movimentada aqui a cidade, hein? Agora temos que ver aqui pra não errar o dia. Acho que a gente vai ter que passar do lado. É esse viaduto que a gente entrou, que deveria ter seguido. Seguido reto e a gente pegou bem à esquerda. Aquele jeito ele tá mandando 240 metros pra gente sair à esquerda, à direita. Não quero ir. Essa aqui, ó. É, tá mandando 240 metros pra gente sair. Eu acho que é isso aqui mesmo. E é que é? É. E é que é? Vamos ver agora. E nós saímos desse viaduto aqui e nós fomos pra lá, ó. Tá, agora nós temos que pegar pra lá. E nós deveria ter vindo pra cá. Tá. Era esse viaduto que nós erramos. Exatamente. Tá, agora nós temos que pegar pra lá. Vai do ônibus. Isso aí. Vai do ônibus. É, gente. Pronto. Pronto. Cagada consertada. Ah, mas e agora? Não vamos se arrumar. Ficar olhando aqui. Tá. Agora tem que ver se dá certo aqui. Maravilha. Aí, ó. Entrada pro aeroporto aí. Aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, a avenida lá. É. O que eu vi, né? Congestionado. Vou pegar esse engarrafamento aí. Parece que tá certo, gente. Agora... O aeroporto aqui, do nosso lado. Aí, a pista do aeroporto. Nenhum avião taxiado. E agora nós vamos subir aí um pouco. Pro viador. Não falta muito gente. Mil e setecentos metros. Dois e setecentos. Dois mil e setecentos metros. Já era pra estar lá, se não tivesse feito a lambança que a gente fez. É, garrafou tudo. É, garrafou tudo. Mas é só o coco que tá aí, né rapaz? E aí, tá? É, garrafou tudo. É, garrafou. Pelo jeito aqui é um terminal, uma rodoviária, sei lá Quase que o protoqueiro agora Quase que o carro pega a moto Aqui é o pessoal que vai parar aí no terminal Nossa quanta gente passando lá em cima Mas o que é Uber? É, eles vêm e deixam o pessoal aqui no metrô do aeroporto A maioria é Uber Esperando o passageiro aí dentro Metrô do aeroporto É, a gente está usando o barco É, mas aí vai continuar congestionado por mais um tempinho Em 1600 metros a gente vai pra esquerda Vai, vai, vai E nós levando vocês passear Levando vocês fazer um passeio nessa cidade É, eu conheço a palma da minha mão Entre erros e acertos Acredito que a gente chegue meio logo É, eu conheço, eu conheço, eu conheço Ex, eu conheço, eu conheço Vocendo para cá? Agora vamos vir na esquerda. Chega a rodovia! Em um quilômetro a gente vai entrar à esquerda. Ainda não. A esquerda? Não. Aqui é retorno. Meio. É, eu acho que agora tá certo. Aqui a gente vai dar uma, como é que eu falo, vai à direita, mas pelo jeito continua na rodovia, só que vai fazer uma turma mais à direita pra depois entrar à esquerda. É. Acesso aos quintal aeroporto. Hospital, aeroporto, será que o pessoal vem de avião aí? É, o pessoal tá pedindo vídeos mais longos, aqui vai um vídeo bem longo pra vocês. É isso aí, gente. Chegando, chegando aqui na cidade de Lauro de Freitas, Bahia. Bora, mano, das roupas, vou quebrar o braço esquerdo aí. Mas daqui a pouco quebrar o braço esquerdo, Marcos. Açaí. Você tem costela aí na sua casa? Tem, então? Açaí. Açaí. Então, açaí. Agora nós vamos pegar aqui, gente, ó. A gente sair aqui. É, só que daí a gente vai pra esquerda. Pra direita. Ui, tinha um buracão. Ah, é que as duas pistas vai pra lá. O cara segurou pra mim e o outro de trás dele não gostou, mas ele segurou pra mim. Ah. É que vira pra cá e vira pra cá, ó. Nós vamos pegar pra cá e tomar que faça essa parte. Acho que vai fazer. Sim. Vai, vai. Vai, tranquilo. E agora virar mais uma aqui, pra esquerda. Isso, pra daí depois sair à direita. Na verdade, nós estamos fazendo como se fosse um recorso. É. Mais essa aqui, esquerda. E agora vamos ter que virar aqui. E se virar nos 30, nós vamos ter que pegar à direita. É, vai ter que dar um jeito de entrar aqui. Caraca, como é que a gente vai entrar nesse sentido? E nessa rua aqui. Ah, mas tem umas pessoas que fazem conta que não enxergam. E pra lá, gente, olha. E aí, tem gente que é Bahia. Olha só. Para se esprembrando. Nossa, temos que fazer essa cara. Vamos ver se esse é da média aqui e vê. Agora vê. E agora tem que entrar aqui. Caraca, meu. Olha aqui a entradinha. Já tem que atravessar a pista toda. É isso aí mesmo. Um farro. Um farro. Ele é só fazendo sinalzinho com o dedinho. Esse dedinho da lei, ele é poderoso, viu? É grande, é cumprido, mas é poderoso. Para muito pra ter carro. No cara do ônibus. Ela só faz assim, ó. Só faz assim. Todo mundo para. Entendido, ela é muito poderoso. No cara do ônibus, só fez sinal que sim. Já ia parar. E agora a direita. Agora a direita, faltando 160 metros. Quarto. Condomínio Havaí, né? É. E eu acho que já é esses galpões aqui, ó. Vai, Tio. Vai, vai. Agora eu vou precisar de mais espaço aqui para entrar aqui, senão... Para nada. Parou. Parou porque não tinha onde. Aí, minha gente. Chegamos. Acho que ali onde é que está aquele. Eu pensei que era esse lado. É lá onde é que tem aquela carreta. Já entra aqui, será? É, porque a carreta está tampando ali, né? É aí que vai atrapalhar a rodovina. Não, 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 não. Não é ali, não. Acho que é ali. É ali, sim. É ali. Está por aqui. Porque nós vamos ali onde está esse caminhão. Beleza, minha gente. Não é aquilo. É lá na frente. Né? Sim. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus nos acompanhe.